Sejam muito bem-vindos ao canal Eviva. A palavra de Deus para esta quarta-feira dia 11 de dezembro é o Salmo 9, versículo 9 e 10. Que diz, o Senhor é um alto refúgio para os oprimidos, uma fortaleza na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Queridos, o Senhor recolhe cada lágrima derramada por seus filhos. E quem hoje não sofre opressão, angústia, aflição? É, queridos, todos nós sofremos um pouco de cada uma dessas coisas em várias intensidades e tempos. Porém, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. E sua força e poder em relação aos nossos são incomparáveis. Deus é Deus. Ele sabe o que faz. Ele sabe o que realmente é o melhor para a nossa vida. E se há lágrimas na sua vida que não sejam de alegria, não se aparte da verdade da palavra de hoje. Ela nos revela o alto refúgio e a fortaleza, que é Deus, o nosso Pai, o Todo-Poderoso e Altíssimo. Confie nisso, queridos, pois é fato concreto. O Senhor vela por nós sempre. Todas as lágrimas, quaisquer que sejam, devem ser derramadas em sua presença. E Ele as recolhe em seu amor. Nas de alegria, Ele se regozija. Agora nas de tristeza, Ele nos acolhe e abraça. A vida tem momentos difíceis, duros, áridos, nas quais o júbilo e a alegria são sombras ao longe. Parecendo-nos muitas vezes inatingíveis. Nossa esperança esmorece e somos sugestionados a pensar que não temos como recuperar ou resgatar algo perdido. Isso não corresponde à realidade e à verdade, porque o Senhor é o Deus do impossível. E Ele há de fazer o necessário por Seus filhos amados. Somos Seus amados e Ele nos renova. De Deus, sempre podemos esperar coisas novas, novidades de vida. Por isso, queridos, ore ao Senhor, com o fim de clamar por sua misericórdia e graça para a sua vida. Ore ao Senhor nosso Deus, para que as feridas da alma sejam curadas. Novidades de vida sejam estabelecidas e passados nefastos sejam sumariamente esquecidos. Ore a Deus, entregue o seu coração a Ele e confie nas benditas intervenções dEle na sua vida. Pois o Senhor é o nosso refúgio, uma fortaleza em tempos difíceis. E nós que confiamos nele, sabemos que Ele jamais nos abandonará. Amém? E que o Senhor sempre te ilumine e tenha um excelente dia. Amém?